Lembra dela? Mini Ana Paula Arósio diz que ainda é comparada com a atriz, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia, Rafaela Romolo contracenou com Ana Paula Arósio quando tinha apenas 3 anos de idade, em um comercial de telefonia. Na época, a jovem foi rotulada de Mini Ana Paula Arósio, pela grande semelhança com a atriz. Hoje, com 20 anos, Rafaela revelou que ainda recebe o carinho das pessoas que a reconhecem e que ainda é chamada de Mini Ana Paula Arósio por onde passa. Rafaela Romolo fala sobre semelhança com o Ana Paula Arósio. Imagem, imagem, reprodução barra Instagram, arroba Rafaela Romolo sublinhado quando eu fiz o comercial, não tinha noção do sucesso dele. Hoje, tenho mais consciência porque as pessoas, mesmo após tantos anos, ainda me param na rua por causa dele. Ainda me chamam de Mini Ana Paula Arósio. Tenho muitas histórias engraçadas de gente me parando no meio de um bloco de carnaval para perguntar se eu era a menina do comercial. Querem saber como estou e o que ando fazendo. Tem gente que me pergunta se sou parente da Ana Paula também. Risos. Geralmente é uma abordagem muito carinhosa e eu gosto muito, contou ela em entrevista para quem. Rafaela foi descoberta por um produtor comercial no meio da rua. Sempre fui muito parecida com a Ana Paula Arósio e uma vez me pararam na rua me convidando para um teste de comercial. Eu mal sabia falar e estava na seleção com meninas mais velhas. Acabei passando no teste. Lembro muito pouco das gravações, mas ficou guardado na minha memória o quanto eu gostava de estar ali e o quanto aquilo me divertia. Talvez por isso eu tenha decidido seguir a profissão de atriz. Atualmente atriz, a jovem concluiu a graduação em artes cênicas pelo Centro de Artes e Educação Célia Helena, em São Paulo. A profissão é muito difícil. Comecei a ter contato com isso cedo e sentia essa necessidade de estudar e me preparar para me sentir segura para exercer essa profissão tão bonita. Acho que um ator está sempre estudando, é uma preparação infinita, explicou Musa, que trabalhou como cantor e também na For TV. Desde os três anos me dedico a estudar e fazer teatro. É a minha maior paixão. Só cogitei outra profissão quando terminei o colegial. Gosto de escrever e pensei em fazer jornalismo. Cheguei até a prestar vestibular, mas quando recebi a notícia de que tinha sido aceita no Célia Helena, tive certeza que era isso mesmo que queria. Não me vejo fazendo outra coisa. Rafaela Romulo é agenciada por Deus Santos, da Sagarana e garantiu que se sente pronta para atuar produção audiovisual. Meu sonho é trabalhar na minha área. Minha formação principal é voltada ao teatro, mas gosto muito de cinema e TV e tenho sentido esse desejo de fazer audiovisual. Me sinto pronta para voltar para a TV. Estou mais madura e segura. Iria amar atuar em um filme, série ou novela. Receba as notícias e informações mais abrangentes. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal. E também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.